Eu tava na empilhadeira, vocês tão atraem... Eu peguei, mas eu não quis usar... Você percebeu isso, meu cara? Por quê? Eu tava no escanteio que já tava na empilhadeira, os caras tavam... Não, os caras tem que mexer. Não, mal caráter, mal caráter. Dá um tecle na cabeça do Lucas. E o que eu fiz? Nada, não. Que porra é essa? Meu Deus, mano, o energético foi pelo lugar errado. Eu tô chorando muito.